Ele pode, ele faz e já foi dito que você é liderança e a esperança da bandeira dança Continua, não se cansa, aí meu camarada, olha só, vou te falar O seu jeito de vestir, o seu jeito de falar, sua tatuagem, qual é? Se negou, se tirou, não importa, mesmo que quer É assim que ele te usou, vai te usar, continua, vai fazer tremendo Pode crer, mexerica, e eu vou desenvolvendo essa rima é no improviso Mas a família não é, você pode, seu coração pode crer, tá de pé Mexerica, Marcos, não importa a identidade, o que importa é Jesus Cristo Não importa a sua idade, eu não sei, eu já falei seus rolês Eu não tô ligado o que se passa na sua vida, dentro do seu coração, meu alinado Mas eu sei que Jesus que te alivia, não importa o fundamento, não importa a covardia que fizeram Não importa nada nesse montão, só importa que Jesus more no seu coração